Bom dia, gente! Hoje um vídeo diferente. Eu vou estar apresentando, para quem não conhece, eu vou estar apresentando o José Lino. Em primeiro lugar, vou me apresentar, né? Para você que está chegando agora aqui no canal, Sítio Engenho Verde, meu nome é Rosane, eu falo da cidade de Colombo, né? Aqui no estado do Paraná. E esse é o Pinheiro Adalcária, que simboliza o nosso estado. Gente, eu conheci o José Lino, né? Ele marcou um encontro com alguns youtubers, com alguns seguidores no Jardim Botânico, aqui em Curitiba, no sábado. E estivemos lá, ele é uma pessoa super, super simpática, gente. Pense num menino assim, cativador. E quem é o José Lino? O José Lino, ele é um moçambicano, de 24 anos. Que ajuda a comunidade dele, uma comunidade muito, muito carente. E a gente está fazendo, né? Começamos uma campanha para ele chegar a um milhão de inscritos, gente. Por quê? Para ele ajudar mais a comunidade dele. A realidade deles lá é muito diferente da nossa. Você não faz ideia. Então, vai lá. Assiste o canal Pátria Minha, né? Que o José Lino faz com muito carinho. E ele está no Brasil, ele vai ficar uns três a quatro meses no Brasil, viajando, né? O Brasil, no caso, ele está começando em Curitiba, a primeira cidade que ele está encontrando seguidores, né? Ele vai descer, vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depois ele vai por aí afora, né? Mas sempre ficando na casa de seguidores, na casa de youtubers, né? O pessoal atendendo ele sempre com muito carinho. Gente, o pessoal tem um carinho enorme por ele, viu? Então, a dona Rosa, a mama, mama Rosa, né? As meninas, a mana Isaura, o mano Milênio, a mana Florenzi, ó. Estamos tratando muito bem o seu menino, viu? Pode deixar. Não se preocupe, ele está sendo muito bem tratado. Ele está gostando muito das pessoas. Estão recepcionando ele, assim, com carinho, assim, que ele falou que ele não imaginava. Ele não imaginava. Ele está bem, bem impressionado e ele está gostando muito, viu? Ele veio para cá, para o Brasil, ele veio com... Voltando, gente, que eu tive que dar um recado ali para a mama, que ela está, né, ansiosa por causa do seu menino. Ele veio para cá com a família Emissões, né? O Michael, a Monara e o Benjamin, né? Eu não podia deixar de falar desse casal, gente. É um casal que também faz um trabalho maravilhoso, né? Lá em Moçambique. Tá bom? E é isso, gente. Então, vai lá. Ajuda esse menino moçambicano, o Joselino, que é uma pessoa, assim, nota mil, né? A chegar a um milhão de inscritos, para ele estar ajudando ainda mais o seu povo, a sua comunidade. É bem importante. Vocês vão ver lá nos vídeos, né? Se inscrevam no canal, assistam os vídeos, né? Que vocês vão ver que realmente eles precisam, precisam muito, gente. Tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Obrigada por assistir o vídeo. E compartilha. Compartilha com os amigos, né? Para o Joselino sair daqui, voltando para o Moçambique, com mais de um milhão de seguidores. Beleza, gente? Um beijo no coração. Tchau. E aí Oi, gente. Estamos aqui indo encontrar o Joselino, do canal Pátria Minha, de Moçambique. Ah, que legal, olha. Você acha que está gostando do inverno aqui, né? Sim. É o frio, né? 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 Pinhão, 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 pinhão. É a cor de maio e junho, é uma época que a gente se come no frio aqui. Pão, pinhão. Pão, pinhão, tá naquela árvore lá, ó. Olha, naquele pinheiro. Olha, gente. Vou ter que levar uma profissão desse, né? Que legal. Ele só sai quando acabar com o mundo. Ninguém deixa ele embora. Olha, gente. Quanta gente, né? Muito legal. Olha, gente, que legal. Aí o Joselino, cumprimentando todo mundo. O pessoal fez uma fila, ó. O pessoal tá por aqui. Ele ganhou uns presentinhos. Bem legal. A gente trouxe também pra ele uma geleia de amora. Trouxe um figo em calda pra ele experimentar. O pessoal topou, hein? Tima, Brasil! Hino, hino, hino! Brasil é Joselino. Somos Joselino. Hino, hino, hino! Somos Joselino! Hino, hino, hino! Somos Joselino! Vai! Hino, hino, hino! Somos Joselino! Hino, hino, hino! Agora vai! Somos Joselino! Brasil! Curitiba! Curitiba é o Brasil! Viva São João! No meio do moito Ficam cozinhos É assim Bem febrados Da hora que a gente chegou já estava com a rede Então já sabe Quando alguém te falar de Chima, esse é o Chima De Chimarrão Chimarrão, tá? Você deve conhecer, acho que é a cabaça Se chama de cabaça também Essa... É tirada de uma planta Esse purungo, né? É o que faz É que lá tem outro nome Você vai pra onde agora de noite? Joselino, me diz uma coisa aqui pra gente O que mais você está gostando aqui de Curitiba? De tudo De tudo? Do frio também? Mais ou menos Mas de tudo É assim, 80% 80, 90% das coisas Eu sempre falo isso nas lives Nos vídeos Que tudo está me impactando Tudo mesmo, tudo É bem diferente do Moçambique Da nossa realidade Ainda não fui pra lugares mais interiores Mas pelos lugares que já passei São Paulo, aqui em Curitiba Tudo é bem diferente Bem diferente mesmo Tô meio louco, né? E eu tô gostando Tô, tô Tá gostando ou tá amando? Tô amando Tô amando Tô amando Aí, gente, ó Esse é o simpaticíssimo Joselino de Moçambique Moçambique Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Obrigado.